Eu estava separando uma imagem para vocês aqui. A Paula tinha falado para o Tchau. Ei, Paula, esse professor é malvado, hein? Vai ser rápido, vai ser só para a gente mostrar a importância do protetor solar, tá bom? Essa forma é engraçada. Deixa eu mostrar para vocês aqui rapidinho para partilhar, para vocês entenderem por que causa tanto prejuízo. Professor, por que isso faz mal? Por que esse tal sol, essa radiação, faz mal para a gente? Eu vou mostrar para você. Dá para ver aqui a minha tela, né? Eu estou no Google agora, tá? Eu compartilhei. Vocês vão ver meu... Perfeito, obrigado. Então, assim, vamos lá. Você consegue ver aqui? Você tem um sol. Aqui, só acompanhar o meu mouse aqui, tá? Então, tem o sol, os raios solares. E aí, olha isso aqui, ó. Você consegue ver uma camada? Tipo um círculo aqui, protegendo o nosso planeta? Então, ó. Você tem aqui o planeta Terra, né? E tem uma camada aqui, meio... Como se fosse uma cor branca, um cinza clarinho. Envolvendo o nosso planeta. O que é essa camada, meninos? Pessoal, essa camada é a camada de ozônio, que tem como objetivo filtrar, proteger o nosso planeta dos raios solares. Raios que vêm com essa radiação ultravioleta, raios que fazem mal e tudo mais. Entretanto, por conta da industrialização, essa grande quantidade de carros que a gente tem, de motos, enfim, essa alta produção de CO2, houve o quê? Um prejuízo nessa camada de ozônio. Então, o CO2, em grande concentração, em grande escala, por conta dessa industrialização, carros e tudo mais, queimadas e por aí vai, o CO2 prejudicou essa camada de ozônio. É como se ele abrisse, como se ele furasse, perfurasse, criasse lacunas nessa camada. Aí, é uma questão óbvia, né? Obviamente, se você tem uma camada de ozônio com furos, os raios vão conseguir ultrapassar. Então, se você tem uma camada de ozônio mais fina, menos espessa, consequentemente, esses raios conseguem penetrar mais fortemente no nosso planeta. Por isso que é tão prejudicial assim você sair nesse horário. Professor, mas eu trabalho aí, eu trabalho nesse horário. Você que está querendo dizer que eu tenho que ficar em casa? Não, não é isso que eu quero dizer para você. Claro que não, eu não poderia dizer isso para você. O que eu quero dizer é, nesse horário, né? Das 10h até as 4h, 4h30, 5h, dependendo. Nesse horário, especificamente falando, infelizmente, você e eu estamos mais dispostos, corremos mais risco de ter prejuízos na pele. Então, você tem, como a Nádia muito bem colocou, você tem pessoas que ficam, que trabalham no sítio por 20, 30, 40, 50 anos no sol. Ó, então, as pessoas foram acumulando prejuízos dessa radiação ultravioleta por 50 anos. Entendem? O professor não está aqui para dizer que você não pode, que você não tem que trabalhar. Não é isso. O que eu quero dizer é, precisamos fazer uso do protetor solar. Precisamos fazer uso de outras medidas. Lembra? Agora, não é só o protetor. Então, maga longa, boné, chapéu, sobrinha, óculos de sol para proteger os seus olhos dessa radiação, também é importante, e por aí vai. Tá? Mas aí na pochila tem mais dicas. Mais dicas. Eu só queria que vocês observassem isso. O que é que faz mal? Porque você tem uma maior penetração, tem mais raios, essa radiação ultravioleta invade mais agora o nosso planeta por conta desses furos que existem na camada de ozônio, oriundos dessa grande concentração de CO2, que faz mal para a camada, infelizmente. Então, deixa eu... Vou descompartilhar. Nem sei se existe essa palavra. Vou descompartilhar a minha tela aqui, tá? Professor, o que é o protetor solar? O que é esse cara? O protetor solar, gente, é um produto que é destinado a entrar em contato com a nossa pele, com os nossos lápis, como objetivo proteger nossa pele da radiação. Eu acabei de falar para você que os raios fazem mal para a nossa pele, essa radiação é muito prejudicial, danosa. Obviamente, o protetor vai nos proteger. A ideia é essa. Significa que você tem que passar o protetor uma vez, agora eu estou protegida. Agora eu vou... Expressão aí, né? Perdão da expressão, para vocês entenderem. Eu vou meter o louco agora. Vou sair por aí, já passei protetor. Então, eu trabalho no sol o dia todo, passei protetor às sete da manhã para sair ao sol. Bom, mas o que acontece, gente? Esses protetores solar, esse produto que foi feito lá na luz e tal, tem, digamos, um prazo de validade. Vamos falar assim. Nós precisamos estar repassando, reaplicando esse produto, geralmente, no máximo de três em três horas. Por quê? Muitos deles não resistem à água. Então, você passou o protetor, de repente você vai lavar a mão. Está em plena pandemia, você, obviamente, tem que se proteger, precisa higienizar as mãos. Lavou as mãos, já era. O protetor que estava aqui nelas foi embora água abaixo. Em alguns casos, existem também protetores solares que não resistem ao suor. Então, se suou demais, suou muito, o protetor também se foi. Por isso que a reaplicação é fundamental. Percebem? Ah, meu trabalho no sol, passei às sete da manhã. Beleza, no máximo dez da manhã você tem que passar de novo. Claro, né, gente? Tem produtos e produtos. Então, existem produtos que são resistentes à água. Tem, tem, com certeza. Mas nem todos, infelizmente, são assim. Por isso que tem que olhar as observações, características de cada produto e tudo mais. Objetivo da aula. O protetor solar protege o nosso corpo, especialmente a nossa pele, desses raios, dessa radiação ultravioleta que incide, que ataca, não é atacar, né? Mas que entra, que infiltra no nosso planeta por conta dos furos na camada de ozono. Tá bom? Isso é muito importante a gente bater. Bom, algumas dicas importantes, então, falando disso, falando do protetor solar. É importante a gente sempre reaplicar depois de uma... Vou falar... Deixa eu compartilhar que é mais fácil. Deixa eu achar aqui. Pera aí. Acho que é essa aqui. Então, tá aí, ó. Reaplicar após sudorese intensa. O que é sudorese? A gente já falou, é a produção de suor. Então, se você suou demais... Eu suei muito, cara. Eu estava, sei lá, estava jogando bola e até suei demais. Não, estava nadando, sei lá, tomando banho no rio, não sei. Por exemplo, tá? É importante que você reaplique o produto. Por precaução. Por precaução. É a sua pele que está em jogo. Muito importante que você se atende. Não transfira a responsabilidade para o produto. Não. Você também tem a sua parte, tá? Aplicar de forma abundante para melhor a proteção. Não quero dizer que você tem que tomar banho. Não é isso, né? Mas você não pode ser econômica, você vai passar um pouquinho só. Não. Porque qual que é a ideia do protetor solar, gente? É você criar uma película, uma camada sobre a sua pele. E é justamente essa camada que vai protegê-la dos raios que têm radiação, né? Entendem? Então, por que você não pode passar muito pouco? Senão, essa película vai ser insignificante. Não é o que a gente quer. Você quer uma película que proteja você. Sabe quando você passa álcool em gel e parece que tem uma película, uma camada nas suas mãos? A ideia do protetor é como se fosse essa também. Você tem algo que protege a sua pele. E essa proteção vai ser uma barreira para os raios entrarem no seu organismo, tá bom? Então, como se fossem soldados protegendo o seu corpo do sol. O que mais? Utilizar o protetor solar como prevenção de câncer de pele. Falei que 25% dos tumores malignos, infelizmente, são de câncer de pele, né? Ou seja, é algo sério. Não é esse ponto da carochinha. É algo que acontece. O Inca colocou 25%, né? Então, é uma forma também de lidarmos com a proteção. Aplicar o cosmético a cada duas ou quatro horas. Então, em média, três horas, tá? Utilizar outros meios para se prevenir. Percebem? Como se você tivesse um exército. Então, você tem uma equipe. Um dos componentes da equipe, um dos integrantes, é o protetor solar. Mas você tem uma equipe. Então, você tem o boné, tem a camiseta manga longa, você tem o guarda-sol, sei lá, se estiver na praia e por aí vai. Ok? Só algumas dicas. Eu sei, muitas podem parecer óbvias, tá? Mas isso é muito lógico. Talvez não seja para o colega. Ou se também for para o colega, é só para reforçar o que a gente precisa falar. Tá bom? Para fechar, um ponto muito importante. É discussão também. Muitos falam que você tem que usar... Se vocês repararem, tem o fator de proteção. Protetor solar, fator 30, 50, 70. Professor, qual que é o ideal para a minha pele? Algumas pessoas que estudam isso, dizem que se você utiliza um protetor menor que 30, FPS, fator protetor solar, se você usa um fator 30, é daí para cima, 30, 50, 70, que vai trazer o efeito. Muitos falam que não, é no máximo 30. Então, só não tem, na verdade, um consenso. Mas qual que é a lógica? Isso muitos concordam. Que quanto mais clara é a sua pele, quanto mais branca vai a sua pele, né? Mais ela sofre os impactos. Então, se você é bem branquinha, bem branquinho, use um 50, um fator 50, 70 e por aí vai, tá bom? Eu vi que a média é 50, atende as duas populações. As pessoas que têm a pele mais branca e outras que têm a pele mais morena, né? Tá bom? Então, não se atentem a esses números, mas é importante dizer que pessoas que têm a pele mais clara tendem a sofrer mais danos. Então, um fator protetor solar 50 ou 70 resulta mais, protege mais você. Quem vai dizer isso, professor? O dermatologista ou o clínico geral lá no coxinho, o pessoal vai conseguir te ajudar melhor, tá? Mas fique com esse número. É importante que a gente observe esses pontos. e é só um auxílio. O protetor solar vai auxiliar você a se proteger, certo? Então, é a nossa parte, é a minha parte, é a sua parte. Cabe a você e a mim. Somos pessoas adultas. A gente tem que se cuidar. Tá bom, gente? Então, eu gostaria de deixar esse recado pra vocês. Muito cuidado, tá bom? Importante aí. Alguém tem alguma dúvida? Senão a gente vai encerrar a aula. Alguém quer dizer? Qualquer coisa pode digitar no site, no chat, tá? Se eu não conseguir ouvir você, você pode digitar que eu consigo ler. Alguém tem dúvida? Professor. Oi? Em relação a se bronzear, ao bronzeamento, como é que funciona? Como assim que você fala? Ah, vou dar uma dica. Não sei se é o que você tá perguntando. Mas bronzeamento artificial tende a fazer mal. É isso que você tá fazendo? É isso aí. Isso. É assim? Porque a moda hoje em dia não é essa. A marquinha, né? A marquinha? Isso. A marquinha. Ó, é o que acontece, Nádia. Infelizmente, infelizmente, em alguns momentos, vou chamar a moda. A moda, ou os costumes, sei lá, enfim, acabam prejudicando a nossa saúde. Então, muitas pessoas buscando a moda, buscando o procedimento que tá em alta, acabam se prejudicando. Não é, lógico, não é só o bronzeamento, né? Só você vê o silicone. Quantas pessoas não sofrem prejuízos e até perdem a vida por complicação por conta de silicone, enfim, outras questões. Mas o bronzeamento, sim, com certeza, ele pode ser, sim, prejudicial pra nossa pele. E aí, existem até alguns produtos que são mais naturais, eu diria. Tem um nome, chamam autobronzeadores, tá? Eles têm um poder mais externo. Então, lembra que a gente... Deixa eu ver se tem uma imagem de uma pele aqui. Deixa eu ver aqui. É tanto, né, professor? É tanto que falam que a fita que colocam aquela... A fita preta, dizem que prejudica bastante ao corpo da gente. Isso. É muito... É prejudicial, Adonad. Por quê? Imagina, você tá queimando, enfim, de uma forma simples. Perdão, de uma forma simples é isso. Você está... Vou falar queimando, mas é isso. Você está danificando, aumentando a sua pele a riscos. Isso, consequentemente, vai te trazer problemas. Então, existem esses autobronzeadores, que são mais, entre aspas, naturais, que produzem uma reação química mais externa. Então, você vai ter um bronzeamento, mas o que acontece? Você vai ter que logo reaplicar. Você vai ter que passar de novo, daí o tempo, normalmente de 5 a 5 dias, por exemplo. Você vai ter que reaplicar para dar essa aparência bronzeada, para ficar com o marquinho, tá bom? Mas não são prejudiciais, a não ser que você tenha alergia. Aí é uma questão lógica, né? Agora, aquelas... Você ficar encamada, sabe aquelas... Desculpa, não. Você ficar naquelas... Aquelas máquinas de bronzeamento vai trazer mal para você, com toda certeza. Tem, inclusive, você falou isso aí. Eu lembrei do filme... Tem um filme de pré-munição, né? Fica presa naquela máquina lá, e aí morre queimado lá dentro. Lógico, estou dando um exemplo só para vocês... Lembrei disso aí que você falou, mas sim, causa muito mal. Mas a estética, infelizmente, fala alto muitas vezes. Já vi pessoas ter queimadura de alto grau, jaque. Tem, jaque, com certeza. Com certeza. Tem mesmo. Porque você está expondo o seu corpo a um ambiente de uma temperatura elevada. Ou seja, se a temperatura é elevada, a sua pele tem um limite. Ela vai queimar, com certeza. Paulo Andres. Dependendo da exposição ao sol, dá até queimaduras graves. Dá, dá. Dependendo da situação, você tem que ir para o hospital, gente. Você tem insolação. Vai ter queimadura. No fim de ano, a gente foi para Minas. É que agora não dá para ver, mas eu queimei bastante. A gente ia sair do nada, inventaram lá, vamos sair. E aí eu não passei protetor nem nada. Estava só de camiseta normal. Fiquei todo queimado, assim. Queimou bastante. Inclusive, queimou meu rosto, porque eu estava sem bolha, sem nada. Então, sim, o sol pode e é muito prejudicial. Por isso que a gente tem que se proteger. Muito bom, viu, Paulo? Obrigado, Paulo. Obrigado, Jaque. Obrigado, Nádio, pela pergunta também. O sol aqui, minha cidade, está tão forte que estou com várias marcas. E, mancha, viu? Se você não tomar cuidado, inclusive, começa a descascar o rosto. Isso aconteceu comigo lá no sol. O sol de Minas era bravo. Só que também a gente saiu era um meio-dia, mais ou menos. Ficou até umas duas e meia, três horas. A gente foi ver uns lugares lá bonitos. Enfim, fiquei no horário, assim. Eu fui também vacilão, né? Mas eu não sabia. A gente foi e aí nessa eu me queimei todo. Mas, graças a Deus, estou melhor agora. São perigosos. São perigosos, sim. Melhor é comprar, viu, Paula? É melhor comprar. Nota que não são caros, porque é uma medida... É mais certo, é mais seguro. Esses protetores feitos em indústrias farmacêuticas são testados. Estados, em tese, só vem para a gente, para nós, consumidores, depois de muitos e muitos testes. Você tem análises, testes, verificações, para que isso saia e venha aqui para nós, consumidores. Então, são muito mais seguros. Inclusive, tem data de validade, como utilizar e tudo mais. Existem recomendações ali, orientações que nos auxiliam. Portanto, são bem mais seguros do que esses caseiros aí. Até falei para o meu... Obrigado, viu, Paula? Jaque. Até falei para o meu namorado que vou fazer bronzeamento para igualar. Se tiver muito dourada, quem amou demais, tem que igualar, né? É muito cuidado. Mas eu também fiquei todo manchado. Ficou parecendo que eu tinha duas cores. É o bicolor. É o bipolar e eu sou o bicolor. Tipo o camaleão. Alguma dúvida a mais, pessoal? Ou observação? Lógico, né? O Claudinei. Acho importante colocar também que não é apenas a exposição solar dentro dos horários mais agressivos. Mas também a exposição à luz... Desculpa, à lâmpadas UV, lâmpadas fluorescentes residenciais e empresas que também podem incidir câncer vasocelor nas pessoas. Ou seja, existem outras condições que não só o período ou intervalo que eu falei para vocês, que podem aumentar a chance de você ter câncer de pele. Como é o exemplo aqui, o Claudinei falou alguns. Então, exposição à lâmpadas UV, lâmpadas fluorescentes, que são essas tradicionais residenciais aí, e empresas que também podem incidir. Então, existem ambientes e empresas que aumentam a chance de você ter o câncer de pele. É isso que o Claudinei disse. É isso mesmo, cara. Muito bom, Claudinei. Show de bola. Show de bola, galera. É isso aí. Então, percebam. Muitas citações. O que cabe a você e a mim, além, lógico, de nos cuidarmos, uma orientação. Uma orientação para quem vai ali comprar o produto lá na farmácia, onde você vai estar e tudo mais. Tá bom? Mais alguma dúvida ou observação? Não? Bom, então, beleza. Existe uma procura... O Claudinei colocou mais um comentário aqui. Existe uma procura intensa de medicamentos com vitamina D, pois muitos não estão tomando sol, mas o câncer de pele tem aumentado por falta de orientação quanto a esses fatores. É. Por quê? O que acontece, gente? Muitos não têm tomado sol. E aí, eu não quero... Minha ideia não é problematizar, tá? Eu andei lendo algumas coisas sobre isso. E aí, é normal. Por quê? Vem a pandemia. Qual foi a orientação? Fique em casa. E muitos ficaram em casa literalmente assim, nem saíram porque estavam nem para pegar sozinhos. Em casa, literalmente. Lembra ano passado, quando... No início, principalmente, que ficou muito sério, a gente não podia sair mesmo para nada. Obviamente, essas pessoas não tomavam sol, porque nem saíam de casa nem mesmo para caminhar, nem para nada. E aí, começaram a ter deficiências ou falta de vitamina D. E é isso que o Claudinei colocou aqui para a gente. Que está tendo uma procura muito grande por medicamentos com vitamina D. que o Somos ajuda a sintetizar essa vitamina que vai vir para a pele, para os ossos e tudo mais. É isso mesmo, viu, Claudinei? É isso mesmo, cara. Deixa eu ver, acho que tem mais uma aqui. Aí, pessoal, por conta do horário, que eu tenho uma aula agora às nove, aí faltam quatro minutos. Então, eu vou ter que... Qualquer coisa, se eu não responder agora, eu vou copiar a sua pergunta, coloco lá no grupo para eu responder depois, tá bom? Porque eu tenho que começar uma turma agora às nove e faltam quatro minutos. Então, se eu não conseguir responder você, eu vou disparar lá, você ignora que vai ser a sua pergunta, eu só deixei lá para eu poder me organizar, para eu não deixar você sem resposta, mas é que eu também tenho que começar outra turma, tá bom? Eu só vou copiar por precaução. Quem perguntou? A Paula colocou uma coisa aqui. Esperando o nome da pomada? Acho que falaram aqui bastante, quer ver? Jaque, estou esperando o nome da pomada. Você viu aqueles vários nomes que o Claudinei colocou, Jaque? O Claudinei colocou vários nomes aqui. Eu vou pegar o nome da minha lá. Inclusive, eu vou mandar uma foto lá no grupo. Acho que fica mais fácil para você ver, mas eu mando escrito também. Funcionou para mim, tá? Eu usei umas três vezes ou mais, e aí deu certo. Tipo, ficou bem melhor mesmo. Deixa eu ver se eu pego ela. Espera aí. E aí eu já vou responder vocês. Espera aí, rapidão. Eu vou mandar um minuto. Então, eu vou mandar um minuto. Eu vou mandar um minuto. Pode falar, só vou ver se eu acho a pomada para mostrar para a galera. Legenda Adriana Zanotto Vou pegar o nome da pomada aqui, tá pessoal? Essa aqui eu achei outras aqui, depois eu vou caçar aqui com a Giovana e eu mando para vocês, tá bom? Eu achei outras, mas não é da que eu usei na boca não, tá bom? Bom, fiquem... está lá? Pega lá então, por favor. Giovana achou aqui, tá na bolsa dela. Pega lá, por favor. Pega lá, por favor. Eu cacei, só achei essas outras aqui que eu sei que não são essas. Espera aí que a gente vai mostrar. Ela pegou aqui, ela vai pegar lá na bolsa dela. Mas assim, funciona demais, viu já? Eu sei que você está aí. Funciona bastante mesmo, acho que vai auxiliar. Agora, se for essa que você está usando, é melhor talvez você ir no clínico, né? Passar para poder te auxiliar. Aqui, ó. Obrigado. Eu vou escrever o nome dela, vou tirar uma foto e colocar, tá? Mas eu vou digitar aqui o nome dela, porque se eu falar você não vai entender. Vai, ó, eu estou digitando aí. Tri-an-si-no-lona. É isso, tri-an-si-no-lona. Isso. Tri... Isso. É isso mesmo, tri-an-si-no-lona. Aí, esse é o nome dela Funciona bastante, é muito boa Funcionou pra mim, pra minha esposa É muito boa, tá bom? Mandei aí, imagina, que isso Fica tranquila, tá bom? É essa aí, faz o teste e depois você me conta E é baratinha, tá, né, cara? Bom, gente, por conta do horário Eu mandei pra vocês As perguntas, depois eu vou responder Que eu tenho que começar uma turma agora As notas, tá bom? Obrigado, um beijo, fiquem com Deus E a gente se fala semana que vem Tchau, boa noite